Agora, o bom do De Noite, desse programinha aqui ser de madrugada, é que dá pra gente falar sobre qualquer assunto. Por isso, a gente se juntou a Blotex para responder algumas dúvidas de sexo. Quem vai ajudar a solucionar é a maior especialista no assunto de todo o território de Osasco. Juliana! Juliana, amanhã é dia dos namorados, todo mundo quer se dar bem, tira a mão de mim naquela hora, não é? E aí, você tem alguma dica de como impressionar essa noite tão especial que acontece amanhã? Você pode começar assim, Broto. Amor, você quer ter uma experiência sensa? O que é sensa? O que é sensa? O que é sensa? É de sensações, é de sensacional. Pra isso, eu tenho aqui Blotex, que tem sensações pra todos os gostos. Hum, qual que você recomenda pra hoje aqui? Tem um monte. Pra hoje? É, pra hoje. Blotex Skin, que é feita de material que dá a sensação que não tem nada no pipi. Parece que é perfeito, assim, você não sente nada. Não tem nada no pipi? Nada no pipi. E a Blotex ainda tem uma promoção que vai dar a experiência mais sensa da sua vida. Pode ser um romance em Barbados, uma experiência gastronômica em Lima, um tour de bicicleta em Portugal. E essa skin ainda dá duas vezes mais números de sorte. Uau, então, peraí, calma aí. Eu quero usar essa skin agora mesmo, pessoal. Comigo, neném? Bom, se é pra ganhar os prêmios, vamos nessa, não é mesmo? Ah, o Platão também vai ganhar. Eu quero ver todo mundo feliz amanhã. Tem um musical, né, Chiquinho? O que é que tem? Tchau. Tchau.